Olá, diretamente de Dois Correnos do interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda! E vamos então ao e-mail de hoje. E lembrando a você que gostaria de saber a diferença entre gravação gratuita, que é esta que vai ao ar ao YouTube, e gravação privada, principalmente no prazo de espera. Tem uma grande diferença entre uma e outra. Clique aqui e assista ao vídeo explicativo. Olá, me chamo Tal, gostaria de compartilhar minha história e perceber alguns conselhos, algumas dicas que me ajudem a deixar o passado passar. É, o passado que ele passou, ele já passou. O problema é que a gente fica trazendo ele, né? Então, passado já significa que ele passou. É passado, por isso que é passado, porque já passou. Agora, o problema é que a gente carrega ele. Namorei durante um ano uma pessoa pela qual fui completamente apaixonada. Faz um mês que rompemos de vez. Nos últimos quatro meses, antes do término, ele queria terminar. Sempre com a justificativa de que era muito novo e queria aproveitar a vida, ir à festa, se divertir, e alegava ser muito imaturo para continuar a nossa relação. Mas, ao mesmo tempo, dizia que me amava e não sabia a decisão certa a tomar. Olha, então, é sempre um risco isso, né? Eu entendo esse discurso. Ah, eu quero curtir, quero ir para festas. Porém, a gente pode pensar pelo outro lado. Eu vou continuar insistindo numa relação? A pessoa fala que quer curtir, que quer ir para festas e tal. Então, ora, se eu for seguir o princípio do raciocínio lógico, significa que, então, a pessoa não está curtindo estar na relação. Não curte estar comigo. Então, eu não quero simbolizar isso. Eu não quero simbolizar, não quero estar com alguém que não curte estar comigo. Que me olha como um empecilho para que ele aproveite a vida. Não é verdade? Quando a gente começa a olhar dessa maneira, a gente talvez tenha mais facilidade, apesar da dor, porque a gente gosta, a gente tenha mais facilidade de deixar ir. Ao invés de ficar insistindo, ao invés de ficar falando. Sabe? A gente favorece que a pessoa vá. Olha, não gostaria, eu gosto de você, mas se eu represento isso, que você se vê impossibilitado de curtir a vida. Porque quando a gente gosta, quando a gente, de fato, ama alguém, pelo contrário, né? Você até pode querer ir para uma festa, por exemplo, mas é com a pessoa que você faz o projeto. É com ela. Você pode até fazer o projeto, por exemplo, a gente fazer uma viagem muito bacana, ir para o Nordeste, para as praias, curtir as praias do Nordeste. Mas é com a pessoa. É a primeira coisa que vem na sua cabeça. É com ela que você imagina estar. Não é verdade? Gente, não é? Ou eu estou falando besteira aqui? Ou eu estou... Ai, André... Ai... Não. Estou falando besteira aqui? Quando a gente começa a pensar em fazer uma viagem e achar maneiras para ir sem a pessoa com a qual nós estamos, então, para mim, para mim, esse é o meu ponto de vista, para mim, tem alguma coisa errada aí. Então, não está legal. Não está batendo alguma coisa. Não é verdade? Agora, quando, dentro das coisas que a gente vai fazer, a gente já faz de tudo para querer que a outra pessoa esteja junto, aí, beleza. Então, aí está legal. Aí, é uma relação em que eu curto a vida, mas o curtir a vida pressupõe que você esteja ao meu lado, porque é com você que eu quero curtir a vida. Então, aí, a gente começa, talvez, a enxergar as coisas a partir de uma outra ótica, e aí a gente, sabe, deixa, né? Deixa aí, ao invés de querer segurar. Como eu sempre fui apaixonada, fui levando e insistindo, olha lá, insistindo na relação. Eu pensava que era apenas uma fase e logo ia passar. Mas me enganei. No último mês, acabei descobrindo a traição. Ele estava já namorando, colocou entre aspas, esse namorando, outra menina há um tempo, e até frequentava a casa da mesma. Ah, aí já é sacanagem, né? Ah, puta merda, vai. Ah, sacanagem. Oh, como tem gente escrota, né? Eu sempre tive a família dele como a minha segunda família. E, para minha surpresa, a família dele sabia e estava acobertando. Durante o final de semana, eu dormia lá. E durante a semana, ela. Ah, e deve achar bonito ainda, né? Vai ver que é aquele tipo de pai, mãe, que ainda se orgulha. Ei, você não tem noção. Meu filho é foda. Ei, fião, é foda. Você acha, rapaz? No final de semana, ele cata uma lá, né? Durante a semana, pega a outra lá. A mãe conta para o vizinho assim, Ah, ele? Ai, quem que pode com esse menino? Ai, mas óbvio. Ai, já falei para ele. Mas quem que pode com ele? Se orgulha ainda, né? É. Então. Me dá um nervo isso. Fui conversar com ela quando descobri, mas ela não acreditou em mim. Disse que ele falou para ela que já havia terminado comigo há tempos. Foi uma surpresa, uma decepção. A dor que eu sinto é horrível. Penso neles todo dia. E quando as pessoas vêm comentar sobre os dois, não consigo segurar as lágrimas. A verdade é que eu ainda o amo, apesar de todo o mal que ele me causou. Ele já assumiu ela publicamente, está feliz. Realmente, ele se apaixonou. Isso me incomoda. Me deixa triste. Como alguém pode estar feliz em cima do sofrimento de outra pessoa? Minha querida, como que alguém pode estar feliz em cima do sofrimento de outra pessoa? Ele foi edificando duas casas ao mesmo tempo. Infelizmente, tem gente que é assim. Quer dizer, foi fácil para ele sair de uma construção porque a outra já estava sendo construída em paralelo. Quer dizer, aí eu opto por aquela que eu quero mais, que eu me identifico mais. Tem gente que é assim, escrota. Três dias antes de eu descobrir a verdade, ele dizia que me amava e agora em um mês ele já assumiu ela. Eu sempre fui a anônima porque quando estava comigo nunca queria postar nada nas redes sociais e agora com essa menina ele faz questão de mostrar para todo mundo que está feliz. Eu estou sofrendo muito, não consigo deixar a ferida cicatrizar. Por favor, me dê um conselho que me faça acordar para a vida e seguir em frente. Meu bem, sabe como você vai acordar para a vida? Você vai acordar para a vida quando você perceber o que eu vou ficar sofrendo por causa de uma pessoa escrota dessa? Não, não vou. Eu estou sofrendo, mas eu não vou continuar sofrendo. É aí que a gente começa a olhar ah, eu amo. Para, gente. Para. É isso que eu quero amar? É esse tipo de cara que eu quero amar? É esse tipo de pessoa que eu quero dedicar meu amor? O que eu considero que é o amor? O amor é algo bonito para mim, na minha concepção? Não, não estou aqui com idealizações, com romancizações. Sabe, não estou com aquela coisa, com aquele diabo a quatro, não, de Hollywood. Vamos lá, gente. mas, a partir da realidade, eu não estou aqui com ah, com mimimi, não. O amor é uma coisa bonita? É. É, não é? Então, eu quero ofertar o que eu tenho de bonito, um sentimento bacana para esse tipo de pessoa, é esse tipo de pessoa, é nesse tipo de pessoa, nesse tipo de comportamento, nesse tipo de atitude, porque ele se mostrou como ele é. Agora, pelo menos, a máscara caiu, eu estou vendo como ele é. É nesse tipo de pessoa que eu vou depositar uma coisa boa? Como é o amor? Ah, não, André, não é. Ah, então tá. Então, agora está na hora, né? De eu virar as costas. Deixar para trás o passado. Você entendeu? Eu deixar para trás e eu começar a seguir a minha vida. Fechando, né? Eu não quero saber o que eles estão fazendo, não estão fazendo. Ele está com ela. Eles se merecem. Vivam. Felizes. Sejam felizes. Eu não quero nem saber. A felicidade dele não tem que me incomodar. A felicidade dele não tem que me incomodar. Eu tenho é que me incomodar com a minha infelicidade. isso sim. Presta atenção. A felicidade do outro não tem que me incomodar. O que tem que me incomodar é a minha infelicidade. Se a minha infelicidade me incomoda, então eu começo a agir. Agora, agir não é para, contra, eu vou me vingar. A vingança não muda nada. Não vai mudar nada do que ele fez. O que ele fez está feito. E, pelo contrário, vai mostrar que você ainda está conectada nesse porcaria. Então, quer dizer, o que tem que me incomodar é a minha infelicidade. No sentido de, opa, então, quer dizer, quando algo está me incomodando, eu busco fazer. Eu busco agir. Quando o sapato está me apertando, eu busco fazer alguma coisa. Colocou o sapato à meia, deu aquela viradinha, sabe, aí você fica andando, tem uma coisa pegando, está me incomodando. Tira o sapato, não é? Pô, tira o sapato, eu olho o que está me incomodando, o que tem? Ali você tem alguma coisinha, você tem uma pedrinha, às vezes, que ficou grudada embaixo do sapato, na sola, eu pego, tem alguma coisa me incomodando, está me incomodando. Ou seja, a minha infelicidade tem que me incomodar e não a felicidade dos outros. Porque quando a minha infelicidade me incomoda, aí eu começo a ver como que eu vou agir. Certo? Aí eu tenho atitudes. Aí realmente eu percebo que, pô, agora eu preciso fazer por mim, minha vida. Né? Muito obrigado. Inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição, participe de todas as sessões aqui no canal, me acompanhe nas redes sociais, Facebook, Instagram, fico aguardando você lá nas redes sociais. Tenho colocado muita coisa no Instagram. Beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Tchau, 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 tchau.